O auditório Vítor de Sá recebeu a conferência Investigação e Ensino, os desafios da Universidade da Lusófona para os próximos 10 anos, dentro do terceiro encontro de investigação científica da Lusófona. Vice-reitora para a investigação, Áurea Adão, mostrou a sua satisfação para a Universidade contar com centros emergentes que podem responder às necessidades de investigação e inovação. Este encontro foi na sequência de dois anteriores, o primeiro foi em 2004, quando nós estávamos a dar os primeiros passos na investigação, já tínhamos seis unidades de investigação de facto reconhecidas pela FCT, mas estávamos a dar os primeiros passos. Portanto, para nós, quase que se torna já uma atividade programada de dois em dois anos. Desta vez, estamos mais contentes, talvez, ou com certeza mesmo da minha parte, porque temos uns centros emergentes e centros esses que podem corresponder às necessidades da investigação e inovação, como seja da aeronáutica, ou da farmácia, ou do turismo, que não estava aqui relacionado, mas que também temos com grande vontade de funcionamento e, portanto, eu penso que augura, talvez, este encontro um salto comitativo nas questões de investigação que não resolve nada.